Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao módulo 4, onde nós vamos estudar sequências de algumas músicas, com os acordes que nós aprendemos de Lá, Mi e Ré. Vamos também incluir nessa aula o acorde de Sol maior. O acorde de Sol maior é muito simples, também é usado com apenas três dedos. O meu primeiro dedo vai ser colocado na quinta corda, na casa 2. O meu segundo dedo, na corda 6, na casa 3. E o meu dedo 3, na corda 1, na casa 3. Ela tem essa sonoridade. Da mesma maneira, vamos estudar, chegar no acorde com ele já montado, em quatro tempos, tiramos em quatro tempos, voltamos nos próximos quatro tempos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, coloquei, 2, 3, 4, tirei, 2, 3, 4, tirei, 2, 3, 4, coloquei, dois, três, quatro, tirei, dois, três, quatro. E agora vamos colocar a sonoridade no acorde também em quatro tempos. Um, dois, três, quatro, toquei, dois, três, quatro, tirei, dois, três, quatro, coloquei, dois, três, quatro, tirei, dois, três, quatro, coloquei, dois, três, quatro, tirei, dois, três, quatro, coloquei, dois, três, quatro, tirei. Você vai fazer agora comigo umas sequências de acordes. Vamos tocar então primeiro o ritmo de reggae. E aí nós vamos fazer esta divisão. No primeiro e no terceiro tempo, vamos colocar o nosso tempo dividido em duas partes. O tá, que é o tempo, e o e, que é o contratempo. No segundo e no quarto tempo, também vamos ter duas divisões. Mas a primeira divisão vai ser uma pausa e nós vamos sofejar apenas o e. Vamos fazer um, dois, três, quatro, e tá, e, e, 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 tá, e, e. A seguir, nós vamos fazer quatro tempos com acorde de Lá e quatro tempos com acorde de Ré. Nós vamos fazer aquela técnica de bater na quinta corda, que é a corda Lá. E com os meus três dedos, vamos tocar as três primeiras cordas simultaneamente. Então vai ficar assim, um, dois, três, quatro, e, tá, e, e, tá, 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 e, E dentro do padrão de andamento. Um, dois, três, quatro. Tá. Tá. Cá. O próximo exercício nós vamos incluir o acorde de Mi também. Também vai ser um reggae. O que vamos incluir apenas quando fizermos o acorde de Mi, nós vamos colocar o baixo sendo tocado na sexta corda pelo nosso polegar. Os nossos três dedos continuam nas mesmas primeiras cordas. O primeiro compasso, Lá. O segundo compasso, Ré. O terceiro compasso, Lá. O quarto compasso, Ré. O quinto compasso, Mi. O sexto compasso, Ré. O sétimo compasso, Mi. E o oitavo compasso, Ré. Vamos fazer? Um, dois, três, quatro. Tá. E cá. E cá. E cá. E cá. E cá. E cá. Mi. Tá. E cá. E cá. Tá. E cá. E cá. E tá. E cá. E tá. E cá. E Ca E Ca E Ca E Ca E Ca E Ca Legenda Adriana Zanotto